Uma jovem que se sente diferente não consegue ter lembranças de fatos de quando era criança, até que resolve se juntar a uma entusiasta da ufologia para investigar o desaparecimento de seu namorado, quando as duas então acabam revelando seus passados em comum e se deparando com uma trama perturbadora. Embora a narrativa seja sobre a existência ou não de alienígenas, os nossos extraterrestres, o drama coreano aborda mais de perto o perigo da histeria e do fanatismo religiosos, com suas criações de mitos e salvação. Evidentemente não faltarão referências a extraterrestres na história. Veja um pedaço do trailer da série coreana Anomalia, com 10 episódios, recheada de drama e de muito bom humor, que está na Netflix. A gente sempre tem um diabo de umas filmes com pathos, não pode ser fechado. Uprudem que tem um Tanzania, uma crime espécie de afinal estaria no sorriso. Oficia do jornalismo religioso. Oficia do jornalismo religioso que ela conhece. Oficia do jornalismo diferenciada, oئi de fono, a gente queoshia do jornalismo onde viveu. oitando do jornalismo familiar, o interessante. Ela é uma pergunta, o tipo de jornalismo está. Oficia do jornalismo, o que é uma pergunta, E aí E se prepare, porque a partir de dezembro você verá dois episódios da série Eles Estão Voltando, sobre extraterrestres, só aqui, na Vamos TV